Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Twilight, princesa Twilight, é claro Então, hoje eu vim mostrar pra vocês Mostrando bolinhas de sabão Fazendo, isso Então, eu vou mostrar Então, eu vou fazer uma festa de bolinhas de sabão Uma mini festa pra vocês Vamos contar até três E fazer as bolinhas de sabão aparecerem Tá bom, conta comigo Um, dois, três Uau! É pessoal, como vocês viram Voou um monte de bolinhas de sabão em mim Então, eu queria mostrar pra vocês mais bolinhas de sabão Eu vou chamar as minhas amigas pra verem isso Então, só espalhe um pouco que eu vou chamá-las Você queria nos mostrar uma coisa, Twilight? É mesmo, isso mesmo Eu vou mostrar pra vocês A minha mini festa de bolinhas de sabão Pra vocês E pro pessoal Nossa! Parece interessante E vai ser Ok, pessoal As minhas duas assistentes estão aqui Vamos contar no três Pra que as bolinhas apareçam No três Um Dois Três E já! Ixi Nossa! Foi tudo mesmo Vamos mostrar mais de lá fora Ok, pessoal Agora estamos aqui fora Vamos ver como é que as bolhas ficam Ah, alguém tem que fechar a janela, né? É Agora sim Vamos ver como é que ficam Nossa, foi muito divertido Foi mesmo É Pra mim foi bem divertido também Ah E se você gostou Deixe um like Que pra gente Se divide Hum E se você gostou também Deixe um like Se inscreve no canal Ai E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E se inscreve no canal Se você é novo aqui no YouTube E ative o sininho das notificações Um beijo E Tchau, tchau Até a próxima Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau